O Fazenda Parque Hotel encanta as pessoas, não só com a decoração natalina, mas com um evento maravilhoso que acontece lá todos os anos, que é a chegada do Papai Noel e a distribuição de brinquedos para várias pessoas. Nós estivemos lá, claro, e vamos mostrar tudo no programa de hoje para vocês. Acompanhe a matéria. Esse evento a gente já faz há 10 anos e é uma grande honra para o Fazenda poder fazer isso, porque eu acho que nessa época do ano, onde o hotel está todo decorado, está todo iluminado para receber os nossos hóspedes, para receber a chegada do Natal, o nascimento do Menino Jesus, então nada mais justo que a gente também poder doar um pouco daquilo que a gente realizou durante todo o ano. Então é um evento que eu gosto muito, um evento que o hotel gosta muito e é um evento que é muito gratificante para nós, porque essas crianças vêm todos os anos e a gente acompanha o crescimento deles. E é muito gostoso poder olhar nos olhinhos e poder ver a alegria deles de ver o Papai Noel, que é algo tão mágico e tão lindo. Esse evento é para o hotel poder agradecer tudo aquilo que a gente recebe o ano todo, do carinho dos nossos hóspedes, do trabalho dos nossos colaboradores. Então a gente faz esse evento pela gratidão e pelo reconhecimento de um ano tão lindo e tão bom. Tchau! 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 Fui! Feliz Natal a todos! Que o Natal você não se esqueça, vocês não se esqueçam, que é um momento de bondade, fraternidade e de muita gratidão. Que vocês não se esqueçam do verdadeiro aniversariante que é o Menino Jesus. Ele vem para nos deixar bons exemplos E veio para nos salvar E a palavra se renova a cada ano E nunca sai de moda Feliz Natal! Por favor, meninas! Feliz Natal! Tenho um presente para você Sabe por quê? Que você sempre está se confortando Dando bons exemplos Boas reportagens Coração sensível Muito bom viver aqui Um Feliz Natal! Obrigada! Feliz Natal! 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 Feliz Natal!